Arthur, quantos carros aqui no histórico? Aproximadamente 200 carros dentro da loja, gente. Carro cuidado, carro bonito, carro tratado. Paulo, dá uma olhada, que bela loja. Ó, você vai encontrar aqui todas as marcas, não é só Volkswagen nessa ave não, porque seminovos todas as marcas. Todas as marcas, gente, ano acima de 90, tem um carro revisado, carro com garantia, carro com nota fiscal, é vir, escolher e comprar. Bom, a gente vai dar alguns exemplos de preço, mas o que o Arthur quer falar pra você é o seguinte. Viu o carro aí, porque não dá tempo de mostrar a loja usando os carros aqui. Viu o carro aí, gostou? O que faz, Arthur? É pra vir aqui negociar. Eu vou dar quatro exemplos de preço, mas eu vou dizer o seguinte. A loja está amplamente aberta à negociação. Venha e negocie. Faça a sua proposta, porque se você vier, você compra. Posso só falar uma coisa? Você tá procurando Kombi? Só lá no fundo tem mais de 10 esperando você, tá? Quer Kombi? Tem também. Agora vai, escolhe. Aqui? Vamos lá. Corsa Wagon. Corsa Wagon, R$ 9,9. Preço lá, gente, R$ 16,900. R$ 16,500. Vem pra R$ 16,500 e se vier aqui negociar ainda tem choro. Tem o que nesse carro? É G... É uma Wagon 1.6 gasolina R$ 9,9. R$ 9,9. Você fez quanto? R$ 16,5 e pode vir negociar que ainda tem mais. Tem mais? Tem mais ainda pra brigar. Tem mais chorinho? Tem, porque é o seguinte, eu preciso vender muito. É mesmo? Também com esse estoque aqui, tem que girar mesmo. Agora vamos lá. Palio EDX 98 1.0. Era R$ 12,800 como tá lá. R$ 12,300 e vem negociar. Que tem negócio. Tem negócio. Tá baixando, legal. Agora vamos aqui, ó. Corsa Super 96 1.0 gasolina R$ 11,5. R$ 11,100 e pode vir negociar que tem negócio. É R$ 400, você vai tirando assim. É, vai tirando. Vai tirando R$ 400. Tô tirando pro Chapitur esses quatro carros que nós vamos mostrar. Tô tirando R$ 400 e tô dizendo de novo. A loja inteira está aberta a negociação. Vem negociar na loja inteira. Vamos pro local, a gente, vamos nesse Gol aqui. Que achei legal. Gol, Gol, Gol. É um Gol. 1.6 CL 97 gasolina de R$ 13,5. Esse eu vou fazer R$ 13 mil. Abaixou R$ 500. R$ 500, R$ 13. Agora dá uma voltinha aqui, ó. Que tem muito carro. Vamos passar o endereço, Arthur. Vamos lá. Abriu os autonomistas. R$ 1.172, Osasco. Lembrando, gente. Financiamento. Zero de entrada, saldo em 48 vezes. Ou você vem, dá uma entrada, parcela em 3 vezes. A 3060, o financiamento começa em 90 dias, não acumula parcelas. Moleja. Telefone. 7083-3999. Se você vier, você compra. Vem.